Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros, eu tô aqui com a mesma roupa pra gente poder dar continuidade aos meus unboxings dos novos iPhone 12. E agora eu vou focar no modelo de iPhone 12 normal, sem frufru, sem três câmeras, mas ainda assim com uma qualidade excelente. Pra já, se você ainda não viu, eu vou deixar bem aqui no card o vídeo com o unboxing do iPhone 12 Pro. E é interessante de você assistir os dois, porque eu acho que eles não vão ficar tão diferentes. Inclusive, eu acho que esse aqui vai ficar até um pouco mais curtinho. Mas ainda assim, eu dei preferência a falar de cada um deles, porque senão eu acho que ia ficar um vídeo muito grande. Também cada um merece ali o seu spotlight. E só um recadinho bem rápido, antes da gente partir pro unboxing. Esse vídeo aqui tá sendo um grande investimento pro canal, que ainda é muito pequeno, mas eu conto muito com você pra gente poder crescer. E pra que esse vídeo chegue a todos os interessados em iPhone. Então eu deixo aqui o meu convite pra você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo se você gostar. Porque isso ajuda bastante, e se você puder deixar um comentário é melhor ainda, porque vai auxiliar muito com o engajamento no canal. Então agora sem mais enrolação, vamos direto pro unboxing. Pra começar, se vocês já viram o meu outro vídeo, vocês já sabem que não é em todo lugar do mundo que a Apple não entrega fone de ouvido. Aqui na França existe uma lei que faz com que os fabricantes de telefone entreguem um fone de ouvido junto com o aparelho. E a solução que a Apple encontrou foi colocar a caixa do iPhone dentro de outra caixa. Cara, acho que cada vez que eu faço isso fica mais engraçado. Mas logo que você tira aqui o aparelho de cima, você consegue ver que o fone vai tá aí na parte de baixo. Agora vem comigo aqui pro nosso momento de novo, vem. Vou deixar o áudio puro aqui, hein. Então com a retirada dos fones de ouvido e do adaptador de tomada, a gente vai ter também uma caixa tão fina quanto a caixa do iPhone 12 Pro. Eu tô olhando as duas aqui, cara, e realmente é a mesmíssima coisa, não tem qualquer diferença, até porque os aparelhos têm o mesmo tamanho de tela. Ah, eu esqueci das configurações dele. Nesse caso aqui é o iPhone 12 verde, não sei se tá dando pra ver aí a corzinha verde, porque ele é bem claro e eu vou entrar no detalhe dela daqui a pouco. Mas ele vai ter uma tela igualmente de 6.1 polegadas e tem um armazenamento de 64GB esse modelo aqui, tá bom? Mas tem, claro, outros armazenamentos disponíveis. Na parte da caixa que tem os papéis, a gente já sabe que esse tamanho foi reduzido e que agora não tem mais dois adesivos com o logo da maçã, mas apenas um. Os caras tão tentando reduzir o custo pra tudo, parece que a empresa vai falir amanhã. A gente consegue ver o cabo carregador, que é de um lado Lightning e o outro lado USB-C. Então fica aí o lembrete que se você não tem um adaptador de tomada pra USB-C, é melhor você pensar no momento da compra do iPhone se você tem que comprar também um adaptador, tá bom? Não esquece, super importante, porque ninguém merece comprar um telefone novo e ficar sem bateria. Assim como a gente viu no iPhone 12 Pro, o iPhone 12 também vem com a tela virada pra baixo quando a gente abre a caixa, e a proteção da tela também é branca, que a gente não sabe se é só um frufru ou se tem alguma coisa a ver com o Ceramic Shield, que é o novo material ali de composição da tela. Lembrando que assim como no modelo Pro, a gente vai ter uma tela aí que é quatro vezes mais resistente do que as telas de modelos anteriores de iPhone. Vale acrescentar aqui também que o novo display é um pouco mais brilhante do que os modelos de iPhones anteriores. Agora, uma coisa que eu acho legal e melhor do que no iPhone 12 Pro é que a gente vai ter as laterais desse iPhone da maneira que ele tinha que ser. Alumínio aeroespacial, fosco, sem frufru, sem brilhar, sem marca de dedo, melhor coisa que tem. E eu vou guardar aqui a minha esperança de que no modelo futuro a gente vai ter esse tipo de lateral no modelo Pro também. Eu achei esse acabamento verde bem simpático, ele consegue ser simples e ao mesmo tempo muito bonito. Eu vou até me arriscar a dizer, cara, que ele é mais bonito do que o branco. O branco eu acho que é básico demais. Como vocês sabem, o iPhone 12 só tem duas câmeras ao invés de três, que é o seu irmãozinho maior, né? E o que muda quando sai uma câmera do iPhone? É que no iPhone 12 Pro a gente vai ter uma grande-angular, uma ultra-angular e uma teleobjetiva que é justamente a que não tem aqui. Teleobjetiva é basicamente uma câmera um pouco mais pra longe, sabe? Ela dá um zoom super básico, tá? Duas vezes, mas ainda assim é uma câmera que falta aqui. É claro que isso não prejudica em nada a qualidade das fotos, principalmente porque além do mesmo material das câmeras grande-angular e ultra-angular, a gente tem o mesmo processador A14, que é também um grande responsável pela qualidade das fotos. Então ainda assim, mesmo que não tenha o LiDAR, a gente vai conseguir fazer fotos muito boas no modo noite, talvez aumentando um pouco mais a exposição em que eu vou abordar o assunto no review, e a gente vai ter uma grande-angular com 27% a mais de captura de luz. Na parte de vídeo, a gente vai chegar até o 4K HDR com o Dolby Vision, mas diferente do iPhone 12 Pro, aqui a gente vai ficar com 30 quadros ao invés dos 60. Pode ficar tranquilo que tudo isso vai ser muito bem abordado no review. O iPhone 12 também é compatível com o MagSafe, que é um conector magnético que vai permitir uma recarga ultra-rápida por contato aqui na parte de trás. Os iPhones novos têm um imã redondo nessa região bem aqui, que permite meio que grudar com esse carregador. E se vocês assistiram o meu vídeo do iPhone 12 Pro, vocês sabem que eu esqueci de encomendar esse carregador. Então eu pude contar com a ajuda do Rafael Fischmann, que fez um review e um unboxing dele, que você tá vendo bem aí na tela nesse exato momento, mostrando como é que a gente consegue meio que fixar um no outro. E se você quiser ver o vídeo completo do Rafael, eu vou deixar o link bem aqui na descrição, tá bom? E é claro que mais uma vez eu vou deixar aqui o meu obrigado pro Rafael, que fez a gentileza de me deixar usar um pedacinho do vídeo dele pra mostrar pra vocês. É claro que o iPhone 12 também conta com uma proteção à prova d'água, 11% mais fino, 15% menor e 16% mais leve. No que diz respeito ao unboxing, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Realmente são dois iPhones muito parecidos, esse vídeo aqui com certeza tá mais curto do que o outro. E vale a pena você ir lá e assistir pra você já poder meio que ir fazendo na sua cabeça algum comparativo, se você tem a intenção de comprar esses iPhones no futuro. Se você for um pouquinho mais paciente, vai ter um vídeo meu comparando os dois modelos, então sem pressa nenhuma. Mais uma vez eu vou te convidar a deixar um like bem aqui embaixo, se você gostou desse vídeo pra poder ajudar no engajamento do canal. Se você tiver qualquer pergunta e quiser participar de um vídeo futuro meu, aonde eu vou responder perguntas sobre os iPhones, vai no meu Instagram, arroba Brian Medeiros, link tá bem aí na descrição. Você é super bem-vindo aqui no canal e lá no meu Instagram, eu tô respondendo sempre que eu posso, então vai ser muito da hora ter você por aqui. Nesse momento vocês vão ver duas recomendações que o YouTube tem pra vocês, claro que são recomendações aqui do canal. No mais, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.